Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou te dar uma dica muito importante. É um aplicativo que você consegue ler qualquer livro em até 12 minutos. Gostou da ideia? Deixa o like aí. Solta a vinheta de novo. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Couto e a dica de hoje é um aplicativo muito bacana. Esse aplicativo, na verdade, ele é um audiobook. Tem na Play Store e também tem pra iOS, tá? E é gratuito, você não paga nada pra baixar. Permite que você escute qualquer livro que você quiser em até 12 minutos de resumo. É muito boa a indicação. Espero que você goste. Se você gostou da ideia, deixa o like aí, comenta o que você achou e compartilha pra aquele teu amigo conhecer esse aplicativo maravilhoso aí da dica de hoje. Eu vou mostrar inicialmente aqui a plataforma em Android. Aqui eu tô no site da Play Store, vocês podem observar, tá? Aqui tem alguns livros, como O Poder do Hábito, Pai Rico, Pai Pobre, Trabalho em 4 Horas por Semana. Alguns livros que colocaram agora recentemente. Tem o Frida Kahlo, Leonardo da Vinci. Tem alguns livros aqui muito bacana, tá? E aqui tem alguns comentários de alguns usuários, ó. Simplesmente fantástico, tem sido uma experiência muito boa. Muito inteligente o formato, 12 minutos. Passo um resumo bem detalhado de cada livro pra você poder utilizar, tá? A sacada genial da minha experiência é um conteúdo muito bem produzido. Então você pode escutar na academia, você pode também escutar no carro, no trânsito. Ou você tá fazendo alguma coisa, você tá se locomovendo e quer escutar um livro até em 12 minutos. Esse audiobook aqui é excelente pra você. Tem pra Android, como eu falei, e também tem pra iOS, tá? iOS aqui você pode baixar, é o mesmo logomaca, 12 minutos audiobooks. Eu posso utilizar ele no iPad, posso utilizar ele no iPhone, WebPoet, iMessage. Então assim, eu posso utilizar em qualquer plataforma que eu quiser, tá? E posso criar esse resumo aí. Eu vou utilizar o meu aparelho Android pra poder baixar o aplicativo e mostrar passo a passo como funciona a instalação e configuração, tá? Você me acompanha aqui, vai tá aqui do lado. Aplicativo instalado. Vou aqui abrir o aplicativo. Eu posso logar no aplicativo pelo Facebook, pelo Google ou por algum e-mail. Vou colocar aqui Google. Já vai confirmar algumas informações. Vou pegar meu e-mail principal aqui em cima, tá? Já vai acompanhando aí, tá? Vou baixando aqui o aplicativo, ele vai estar atualizando. Eu tava dando uma olhada aqui logo cedo, eu vi outros também, outros e-books. Mas esse aqui foi o de longe o melhor que eu achei, tá? Então aqui eu já tenho algumas opções, ó. Dois minutos feeds, personalidades, carreiras e negócios, economia, saúde e dieta, investimentos, estilo de vidas, marketing e vendas. E também tem alguns livros, por exemplo, pai rico e pai pobre. Tá vendo? Isso aqui eu já li. Aparece aqui pra mim porque eu já li esse livro, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o livro de finanças, carreiras e negócios. Tem vários aqui, ó. Tá? Você pode estar escutando na academia, no trânsito, fazendo algo do tipo. Ele lista também aqui as playlists. Playlists, na verdade. Ele lista aqui pra você algumas playlists, tá? Dá também aqui pra você. De acordo com o seu perfil de busca. Pessoal do marketing digital aí, ó. Inteligência emocional. Prospecção fantástica. Marca do crescimento. Daí você vai escolhendo aí o que você quer. Se você utilizar isso pelo menos duas vezes ao dia, o seu conhecimento vai expandir de uma maneira que você nem acredita. Então tá essa dica de hoje aí. Espero que tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. Avisa teu amigo aí que tem esse aplicativo maravilhoso. Totalmente de graça. Também tem uma função paga. Você não é obrigado a comprar. Se você quiser utilizar a plataforma 100% do aplicativo, tá? Aqui abaixo eu vou estar deixando o link do aplicativo. Você pode estar clicando aqui no link. E está sendo direcionado tanto pra iOS como pra Android. E aqui embaixo também no vídeo eu vou deixar um curso gratuito pra você sobre marketing digital. São quatro vídeos de curso. Obrigado pessoal mais uma vez. Até a próxima.